Olha encravou, ai, que cracho que deu Estou chateado com um window, parece um vídeo interessante E já sei porque é que está a encravar, porque eu não sei se tinha espaço suficiente no disco Ou melhor, o meu disco estava ainda cheio E que merda, 20 gigas, tenho que comprar um SSD Que merda, se me das para comprar Vê da vida explorador Da vida ao Luís Quebro Olá pessoal, eu sou o Nuno e hoje trago-vos aqui mais um vídeo para o canal Pois é, se vocês não me conhecem, já sabem, peguem no botão de se inscrever Inscreva-se ai, estou a sair assim meio a correr porque o João já está à minha espera Tem que parar um bocado Não acredito Ah, a chave está aqui Acabei de ter um susto da vida, pensei que tinha de deixar as chaves lá dentro Caralho, o João está à minha espera e eu não me podia ter esquecido de vocês Tira o carro, vai Tenho estado a gravar vlogs, vocês têm estado a dar um apoio tipo Incrível O João está a fazer bem barulho com esse pontaço Portanto eu decidi continuar E nós dois vamos jantar, eu estou assim meio vestido, bonito e que... Daqueles do telemóvel, parece eu quando estou a streamar às vezes à noite, IRL IRL, não é IRL, agora é Travel, not doors E mesmo assim, já vi gente que me cometa a abas a setting Pessoal às vezes do telemóvel, pós FPS não se cherem tanto Não sei que é uma beca complicada, mas está bonito Isso deve ter um dos minutos a falar do Windows, o resto do beito Ópá, em 10, é um quinto, é provável Posso dizer por isso? O que eu estava a falar há bocado, para vocês ainda não deixaram o vosso like Não esqueçam de deixar, porque ah, vocês já sabem O YouTube manda-vos os vídeos quando vocês deixam o like Oh, primeiro... Realmente que merda Toma, topo, estás onde? Já estás a chegar a p**** Oh, primeiro que seja a última vez que me fales assim Estás a perceber? Primeiro que seja a última vez que me fales assim Primeiro que é bom que me respeites, oh filho da p**** Perceveste? E depois diz boas ao meu vlog, se faz favor Agora, está a subir todos os dias, muito ouço Mas chega, mas é, bó Estamos a chegar a p**** Obrigado E ele ia fazer aqueles sinais no retrovisor Pão, pão Pão, pão Grande transição, mano Mais confortável Cê tá uma merda Ih, porquê que é merda? Que mais chama a ONU? Diz lá, porquê que é merda? Dá aí a tua opinião elaborada ao Primo Norte Porque é isto sem merda, mano DJ Argumenta, caralho Este vídeo é bom Dois minutos e meio são bons, caralho Senti-me bastante entretido e apegado ao vídeo Chita-me a forma como ele agarra os viewers E transmite a sua mensagem, pá Dois e trinta, a exagerar Dois e trinta e um Pronto, é este vídeo Chamou o Felipe do Windows por chamada e já põe este título Como é que é, Lobilu? Estás ficha, amigo? Porquê estás cá? Espero que tenhas tido um ótimo dia Pazes cá há muito tempo Estás porreiro Babyface repareceu O grande Babyface Vídeo vai do LOL Que ele fazia Porreiro Quem perde 10 minutos subida a ver isso Opa, eu estou a achar Eu acho que tudo Não sei, mano Eu estou a acompanhar com vocês Mais ou menos assim Pá Sei lá, como é que eu ia dizer esta merda? Estão a faltar as palavras O desafio do Nuno Moura de meter vídeos todos os dias Estamos a acompanhá-la a ver se vai melhorar ou se não A minha opinião é que ele vai acabar por arranjar outro trabalho E vai dizer que o facto de sair do YouTube foi a melhor coisa da vida dele Ou não E foi um bocado pesado Se eu quero ver, pá, peço desculpa, hein? Eu às vezes digo esta merda Depois digo, é pá, espera bem que ele não esteja a ver É que eu quando era pequenino sabia que ninguém via Agora não acho que está maior, diz merda Ainda mais, eu tipo Depois do que cheio no YouTube e o Caraças E já estive com alguns deles pessoalmente Beijes de merda e foda-se Se eu estiver a ver Que merda, não me beijas Às vezes preferia que eles não me conhecessem Foda-se E eu preferia às vezes que eles não me conhecessem Foda-se Eu só pego que deis muito saber isto Se não me fazia react Assim vale a pena Bom dia, maquete e FMM Bem-vindo Porquê estás cá? Estás porreiro? Eu acho que um dia Eu acho que um dia me vai atender no continente Oh man, se calhar um dia também estou eu lá A atender-te no continente Oh Zeca Nunca se sabe, né? Se calhar um dia também posso lá dar eu Ganda-te FMM Ao tempo que não passavas por cá Estás porreiro? Está muito mais confortável, caraça João, está aqui a Rita, puto Ali, puto Pô, agora não nasce? É Hehehehe Quem é? Pss Pss Ó João Isso é normal, puto Estás porquê, puto? Porquê? Vem cá Eu sou blogger, ó João Fico feliz por ti É bom que fiques Estás porquê? Estás porquê? Estás porquê? Será que quando o Nuno Moura lhe paga mesmo algum ordenado? Estão a ver, gente? Imaginem este bocado pulso Sem O relógio Hã? Aposto que o relógio é da movement, caralho Estão a ver o filho da puta de relógio? Aposto que é da movement Imaginem, então que eu tenho o braço Olhem Pessoal, braço Sem relógio, com relógio Nota-se logo Que com relógio e camisinha Muito melhor, gente Comprei movement E ido ao pito com mais regularidade Eu desde que comecei a usar movement Passei de Um meio do pito por semana a duas E tu De que estás à espera? Aumenta a frequência com que vais ao pito Ou melhor Aumentei o engate de um para dois Aumenta Aumenta a tua taxa de sucesso no engate Fake E como é que és a Queen? Estás fixe? Desafio-te A fazeres assim aos cabelos Porque és igual ao gajo Porque é careca Se me atenderes que és um desconto de 80% Voda-se Que caralho Acabei de ser banido do CS Porque é vac ban Não consegues manter num sítio sem ser banido Os empregados de caixa de continente Vão ser substituídos por robôs Quando estivés no continente vou-te foder Vou entrar a streamar Tu me mandas desligar E depois quando estiver na caixa Vão fazer donation Mamar de trabalho E ainda não te enganes no troco Essa tá boa Sail out Faço um relógio com uma caneta E fico com muito mais estilo E eu fodi uma empregada de continente Essa é fixe Porque assim as gajas já te perguntavam as horas Já estás, Candy Exatamente Então Essa é minha rua esta talvez, bro Se o pessoal poder cai com muito jeitinho Posso fazer Mer vi Sei que não jup Temos de ser o original O original Cara que estão lá dentro? Nem sei Que? De Sigan Ele está a cagar? O que que foi isso? Éânimo Aqui estão lá dentro? Nem sei Que? Oh V médi Perdi Não diga! Não diga! Não diga! O que? O que? O que? O que? O que? Ele é o João WTF? Ai ai ai! Ele é o João WTF? Ai caralho! Posso fazer-se a minha ruas mamada? Opa! Os peixes mamada que são bons! O gajo é o pior mamada a peidar-se a esquecer-se que não está em live apenas vídeo Não diga! Não diga! Cagou-se o porco! Ai ai! Bem vindo amigo! Espero que estejas a ter um ótimo dia para as escar-me um tempo! Ou não queres dizer maninho? Filho de uma ganda! Olha aqui! Olha aqui! O que é isto? Qualidade! 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 Se quiserem ir no no-merge da feira Sem pau! Sem pau! A gente faz! Não é o gajo dos taxis! Eu sou o Nuno Meira! Isto aqui fez-me lembrar tal e igual! Isto aqui fez-me lembrar! Mano! O Nuno Meira deve estar a ver a puta da live! Só pode! Foi igualzinho a quando estávamos a streamar nos Aliados e o Belhote virou-se para mim! É o senhor que fez lá o vídeo dos taxis! É igualzinho mano! A maneira de ele falar foi igualzinho ao taxista que nos abordou! Ou mais que um até! A dizer! A dizer! O senhor não é menino que está lá do Youtube Taxis! Que fez lá! Quem é que é aquilo? Eles não dizem prank! Eles sabem quem é que é uma prank! Do vídeo Youtube! Oh caralho! Foi igualzinho! Aquele bacano do Insta que fala sobre a Sandra Ronaldo é todo fudido! Ah! Já saí e estava a ver o que é que é que! Já não estava a ver... Já não estava a associar o que é que estávamos a falar! Foda-se! Ah! O vídeo competi hoje já! A ver! Pois apanhados! Eu vesti tudo a ua para fulher! Para a amizade é uma merda! Eu sou o Nuno Meira! 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 Está ali a Ioana! E está ali o... O Ioante! Obrigado! Instant regret! Olá! Olá! Bem-vindo! Obrigado que estás cá, patrão! Já acabamos de jantar! Os gás demoraram um ibué! Serviu de jantar como assim! Como assim? Estão demoraram, poé! Isto é em que sítio, gente? Não sei porquê! Parece que tem a sensação que já passei por aqui! Agora a gente vai até a Casa do Paulo! Provavelmente vamos gravar mais alguns vídeos! Vou-te mostrar, pois! Vais-te queixar! Ai, tal novidades! Ai, tal novidades em breve! Em breve! Olha aqui este carro! Está já, Filipe? Não posso mostrar o Anteclante! Tem ali top secret! O que é esta máquina, caralho? Caralho! Como assim, puto? Usa-me... És o Rei? Filho! Não sabe quem é o Rei, filho! Ai, és-me partiu só! Nem ia, eu pagava tudo! Sou o Rei, filho! Ó João, sabes o macer? Tira a música, por favor! É que a rainha nem mata o Porsche! Desculpa lá, eu te ando sem querer! Foda-se! E eu pensei, fogo! Não vou deixar isto logo assim, muito podre! Ainda por cima, hoje tenho cenas bastante interessantes para fazer! Mas vamos a uma lista, vamos passear! Fala-se que está ganhando só como assim! Ali! Tipo da tarta, é assim... Mais caro que o normal! E pronto! Eu acho que vou seguir o vosso conselho, né? Afinal, não percebo nada disto! Portanto! Atrasado, bora lá, mas é! Para quem quer saber o que é que se passou com o meu carro! Um mecânico disse um bocinho tranquilo, eu andar com a... Uma coisa! Vocês quiserem que eu vá à vossa escola, só mandarem mensagem para este e-mail aqui em baixo! Depois que conversarem por lá, e por aí adiante! Um gajo... E basicamente nós agora vamos voltar, já estamos meio atrasados! Ai chega, eu fortei esta merda! Reumentário de apoio! Reumentário de apoio! Mama! Não se enganaram nada! Rodas nas meias sem usar capas logo o caralho! Em questão minha, o gajo está bem a enrolar alguma coisa no carro! Opa! Se calhar está bem a enrolar uma charrada, mano! Acontece!